Música Fisa no chiclete, dá uma rodadinha Imita o macaquinho e a dança da galinha Coci, 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 coça Quem parar de perna aberta tem que rebolar Fisa no chiclete, dá uma rodadinha Imita o macaquinho e a dança da galinha Coci, 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 coça Quem parar de perna aberta tem que rebolar Fisa no chiclete, dá uma rodadinha Imita o macaquinho e a dança da galinha Coci, 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 coça Quem parar de perna aberta tem que rebolar